Paula Costa, presidente da Associação da Cidade Travesti de Fortaleza, a TRAC, do Ceará, na verdade, né? Paula, boa tarde, que bom que você está aqui. Eu lhe conheço muito bem, você usa a sua história, nós sabemos a nossa história, né? E a importância para a Paula hoje de estar aqui para contar a história que ela passou, para deixar registrado, que tudo isso vai ficar registrado. Qual a importância de todo esse trabalho, de ver muita gente trabalhando no Brasil, estou também se reunindo aqui hoje para contar as histórias e deixar tudo catalogado. Pronto, sou Paula Costa, sou presidente da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Estado do Ceará, sou uma mulher travestista, tenho 67 anos de idade, estou no movimento há mais de 23 anos, Nós estamos no movimento, né? Desde a criação da Fundação da TRAC e a importância desse movimento, do resgate, né? Da nossa população é muito importante, porque tem muitas coisas que passaram, foi vivida, convivida, né? Sofrida e nós estamos na resistência. E para também falar também que ainda nós sofremos alguns momentos homofóbicos, maquiados ainda pela sociedade, mas o que a gente passou, a gente ainda passa, né? Infelizmente, não está solucionada totalmente a discriminação e a homofobia com a população de mulheres trans e travestis de todo o Brasil, né? Então, a TRAC vem também, desde a Fundação, ela vem com cuidado da melhor qualidade de vida, cidadania e direitos humanos para a população trans do Estado do Ceará. O nosso cuidado é esse, nós trabalhamos também com as meninas de prostituição, do cinema, com a entrega de sopa, material educativo e formativo, né? Para a população, sempre dando assistência, tanto na área da prevenção, como na área também da educação, da informação e na área da alimentação, né? Aí, Paula, deixa eu te dizer uma coisa. A TRAC, ela tem uma gestão muito grande aqui em Fortaleza, porque veio da Tina Rodrigues, né? Da Tina, que teve aquela história todinha e, vamos dizer assim, as travestis aqui em Fortaleza, elas construíram muita coisa. Vamos dizer assim, a parada LGBT de Fortaleza, que começou engatinhando, né? Que foi daquele congresso que teve e se tornou grande demais. Começou dali o movimento LGBT travesti, transexual? Primeiramente, a parada teve uma parada que não é reconhecida ainda no Estado do Ceará, que foi uma parada feita com o grupo Asa Branca, né? Com poucas pessoas caminhando pelo centro de Fortaleza, né? E não foi registrado isso, né? Que é bom que tenha esse registro, que o Orlando vai estar aqui amanhã, que ele confirme, que foi uma caminhada pelo centro e depois foi reconhecida como a primeira parada mesmo, foi um encontro de travestis, né? Um entelagem de travestis, né? Que foi aqui no Hotel Esplanada, que não existe mais. E foi uma parada mesmo, de caminhada, sem trio elétrico, né? Grito na voz. É, tudo na garganta, no grito e por reivindicações, né? De melhor, né? Por direitos humanos para a nossa população e respeito. E foi uma caminhada do Hotel Esplanada, do final do encontro, para o hotel, é lá, para a diferente Hotel Biramar, na Barraca do Choca, né? Eu acho que as travestis hoje, as meninas trans que estão hoje, elas estão muito ligadas, não estão preparadas para saber do passado, que nós fizemos esse passado, que nós construímos esse passado, porque é de importância saber de onde veio, o que aconteceu. Será que elas estão preocupadas com tudo isso, do que está acontecendo aqui dentro hoje? É lamentável, porque a gente sente falta dessa população, dessas travestis transexuais novinhas, né? Que elas muito criticam, chamam a gente de maricona, de travestis velhas, né? E era bom que elas participassem desse movimento, para elas verem que as guerreiras, para elas hoje beijarem, pegarem na mão, andarem de braço, né? Foi tudo uma conquista nossa, né? Das pessoas de idade avançada, das pessoas velhas, como é chamado, né? Então, ainda existe esse limite delas para os dias de hoje. Não aceitação, é verdade? Não aceitação é a palavra certa? Não é aceitação, é como se as meninas novinhas não pensassem que vão envelhecer, né? Que elas têm que pensar que elas têm que ter uma resistência, que ela passe dos 30, dos 35 anos, né? Que é o limite que tem a taxa da vivência de uma travestis, né? Eu já estou com 67, passei, né? Já passei desse perigo, né? Eu não vou muito, eu vou muito, eu me bato muito com essa história de que as travestis transexuais, elas vivem até os 35 anos. Eu não acredito nisso, que eu já estou em 58, você já tem mais do que, assim... E a gente vive, a gente vive ainda lutando, estamos aqui ainda lutando, mostrando para poder as pessoas entenderem isso. Eu não me sinto uma pessoa velha só na idade, porque eu saio todo dia, eu já sou graduada, tenho uma faculdade, estou fazendo a segunda faculdade, estou dentro de uma sala de aula de universidade à noite, né? Eu sou com 67 anos, sou a mais velha da minha sala e sou exemplo para muitas pessoas, tanto mulheres cis, né? Como outras pessoas, né? Que a velhice não é doença, então você tem que trabalhar ainda, você tem que conviver, tem que estudar, cada vez mais que você estuda, você se fortifica, né? Você fica com uma pessoa mais curta e mais inteligente e com uma pessoa que pode conversar e dialogar e saber entrar e sair em todos os ambientes. Memórias, e para contar todas essas memórias, hoje nós estamos aqui reunidos com muita gente de fora, São Paulo, Paraíba, o Nordeste da Bahia, está todo mundo aqui. Todo mundo contando as suas... é importante a gente agendar, agrupar todas essas memórias e a gente vai mostrar para quem? Bem, para quem vai olhar, é para toda a população, principalmente essas pessoas que não entendem, né, do movimento LGBTQIAPN+, que não sabem das letrinhas, que não sabem diferenciar uma travesti transsexual, que não sabem, elas têm que ir na internet, né, ir lá e procurar, pesquisar, se informar, né, para estarem, né, convivendo e estarem nos respeitando, que eu uso muito essa palavra. É para toda a população, porque às vezes a gente faz esses encontros e a gente fala de nós para nós, e não nós precisamos que a população das pessoas héteros, cis, né, se aproprie dessas informações, desses movimentos, desses eventos, né, para reconhecer e saber de todo o sofrimento que aquela pessoa passou e nunca jogar pedra, nunca apontar e nunca discriminar. A juventude é passageira e o que a gente plantou lá atrás a gente está acolhendo hoje, não é isso, Paula? Isso mesmo, o que a gente planta, a pedra que jogaram em mim, eu juntei todas e construí um castelo, e hoje eu tenho a minha casa própria e vivo dessas pedras que foram jogadas em mim.